Olá! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E hoje é um conteúdo completamente diferente. Tem algumas vezes no ano eu faço um workshop chamado de workshop e apresentação de impacto. E dentro desse workshop eu fiz uma enquete com o pessoal que estava participando. Eles super pediram para eu fazer uma análise de um aluno meu palestrando. E literalmente uma análise do quê? De vírgula por vírgula. Então, esse episódio de hoje é fazendo essa análise para você que quer dar palestras, para você que quer dar treinamentos, para você que quer falar em público com confiança, para você que quer arrasar diante de qualquer público. Vamos analisar. O que eu vou analisar, óbvio, está pautado no método efeitual, que é o método que eu fui moldando ao longo de toda a minha carreira, embasado cientificamente pela psicologia e pela neurociência, em especial pela psicologia em três áreas. Psicologia comportamental, para promover mudança de comportamento. Psicologia cognitiva, para promover mudança de mentalidade, de mindset, de cognição. Psicologia positiva, para ajudar a lidar com todas as questões emocionais. E é óbvio, a neurociência, para potencializar todo o seu cérebro, todo o jeito do seu cérebro funcionar, para que você tenha o maior aprendizado possível, no menor tempo, e de uma forma muito profunda e divertida, usando razão e emoção. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com você a minha tela, e a gente vai analisar a palestra do Pedro Sobral. O Pedro é um aluno meu de mentoria, que aplica o método efeitual, e hoje é um grande amigo, assim, uma pessoa que eu tenho no meu coração. E o Pedro, inclusive, tem uma série de vídeos dele no canal do YouTube, onde eu fui mostrando os bastidores de toda a construção desta palestra, que nós vamos analisar agora. Se você não tiver assistido, eu vou colocar como sugerido para você, em algum lugar aqui, eu vou colocar o link dessa playlist das sessões de mentoria com o Pedro. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela, a gente vai assistir o vídeo junto, eu vou pausar e eu vou conversar. Eu não assisti o vídeo do Pedro inteiro, principalmente pensando nisso tudo que eu vou compartilhar com você. Mas vamos lá, vai dar certo. Eu escutei... Alô, alô? Aê! Eu escutei... Um bom dia! Um bom dia! Não, 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 não. Sério, vocês me recebem com o subido e vão dar um bom dia mais ou menos assim? Nós vamos fazer um repeteco e agora eu vou dar a chance para vocês fazerem essa parada direito. Eu escutei... Bom dia! Bom dia! Ahá! Vamos fazer uma pausa aqui. Então é o seguinte, logo na introdução é o momento mais importante de uma apresentação. O ponto chave é que muitas vezes na introdução é o momento que a pessoa está mais nervosa, é o momento que a pessoa está mais tensa, é o momento que ela demonstra que ela está ansiosa, é o momento que ela demonstra que de repente ela está insegura. Então para você fazer uma introdução uau, a introdução, eu falo para os meus alunos, que ela começa antes de você subir o pau. Mas enfim, hoje é que eu não tenho tempo para falar sobre isso. Se você é meu aluno, você sabe exatamente do que eu estou falando. Se você não é meu aluno, eu vou deixar um link aqui para você ter oportunidade de ser, saber mais sobre o curso. Mas, que não é um curso, é uma formação, mas o Pedro ele diz bom dia. E aí tem uma hora que o microfone não está funcionando, daí ele testa o microfone com um bom humor. Depois ele fala, olha, não, vamos lá, vou te dar uma chance de você falar um bom dia ainda melhor. E aí a galera devolve um bom dia ainda melhor. O que você talvez não saiba é que a palestra do Pedro abriu o evento. Foi a primeira palestra de um evento que teve mais de 60 palestras, se eu não estou enganada. 2.500 pessoas aguardando pela palestra dele, alunos dele na audiência, e o que aumenta ainda mais a responsabilidade dele. E também era um evento que tinha uma expectativa muito grande da palestra dele, porque num ano anterior, o irmão dele, o Mairo Vergara, havia palestrado. Então a expectativa da galera estava aqui em cima, o que também aumentou a minha responsabilidade, porque eu também havia treinado o Mairo para fazer a palestra. Dentro da formação efeitual tem uma palestra minha, uma aula minha, onde eu analiso vírgula por vírgula da palestra do Mairo, que foi eleita a melhor palestra do evento, dentro desse montão aí que eu te falei. E a palestra do Pedro também foi eleita a melhor palestra do evento. Então olha só, dentro de 60 palestras, 50, 60 palestras, 50 e 60 palestrantes que subiram no palco, pessoas que já fazem isso há muito tempo, foi eleita a melhor palestra do evento. Sim, o método efeitual funciona, então presta atenção, vamos analisar vírgula por vírgula. Então para começar a técnica do bom dia, quando o público não responde com o nível de energia lá em cima, você não fala, ah, mas que sacanagem, de vocês, foi muito ruim? Não, você sempre trabalha na introdução com uma linguagem mais positiva. Combinado? Vamos lá, continuando. Agora sim, agora sim. Cara, que felicidade, que honra, que honra a Hotmart. Abrindo aqui o evento, vindo representar a galera do marketing digital e do tráfego, eu estou extremamente feliz e só tenho a agradecer pelo pessoal do Hotmart, por todos os subidos que apareceram aqui com a camiseta para representar, estou muito, muito feliz. E assim, já quero começar essa nossa palestra barra bate-papo fazendo uma perguntinha para vocês. Pausa, vamos fazer outra pausa aqui. A roupa do Pedro também foi escolhida estrategicamente, sempre é escolhida estrategicamente. Então, é uma roupa que ele se sinta à vontade, é uma roupa que o represente, ou seja, eu me visto assim no dia a dia, eu estou sendo eu. É muito importante você ser você, ser autêntico diante de um público. Eu falo que falar em público e ter um efeitual, não é sobre você usar máscaras e interpretar um personagem. Isso é teatro. Aí, se você quer aprender a fazer isso, não é comigo. Você vai fazer um curso de teatro. Mas, qual é o jeito que o Pedro se sente à vontade? Qual é o jeito que, inclusive, ele vai se destacar perante o fundo? É um erro que muitos palestrantes, amadores, ou até que se acham profissionais, cometem. Eles utilizam uma roupa que ele some no fundo do palco. A maioria das vezes, o palco, ele é preto. Aí, a pessoa vai palestrar do quê? De preto. E aí, ela some. Então, ela tem que usar uma roupa que causa contraste, que também converse com o fundo do evento, para que tenha uma harmonia das cores e do posicionamento dela, para que ela se destaque principalmente na filmagem. Às vezes, presencialmente, você consegue ver bem a pessoa, mas, na hora que joga para a filmagem, a pessoa some. E, óbvio, ele está com a camiseta do subido. Aí, quem é aluno do Pedro vai entender melhor, que é uma palavra que ele utiliza praticamente uma linguagem própria da comunidade do Pedro. Alguém aqui viu a palestra do Mayro Vergara no Faire do ano passado? Para quem viu e para quem não viu a palestra do Faire, ano passado, o Mayro começou contando que o Hotmart demorou cinco anos para convencer ele a subir aqui nesse palco. E comigo, foi exatamente a mesma coisa. Foram cinco anos ardos de convencimento. Cinco fucking anos de convencimento para eu estar aqui hoje. Mas foi o contrário. Foram cinco anos convencendo o JP e o Hotmart a deixar eu subir aqui para falar com vocês. Pausa. Vamos fazer uma pausa aqui. Repara que até esse momento o Pedro está estático no meio do palco. Esse é o momento que a equipe do evento vai tirar foto, vai fazer as melhores fotos dele, porque ele está parado e não está se movimentando muito. Isso também é treinado. E aí, aqui, o Pedro já gerou conexão com a galera. Primeiro, porque ele disse um bom dia super animado. Segundo, que ele zoa dele mesmo. Ele está falando, ó, meu irmão veio palestrar aqui o ano passado e ele é o cara, todo mundo ficou aí tentando convencer ele. E aqui comigo é o contrário. Fui eu que busquei convencer as pessoas a me deixarem subir aqui. Então ele zoou dele. Essa também é uma técnica de introdução para você gerar conexão. Mas assim, ó, tenha sempre em mente que tudo isso tem que ser verdade. Não é máscara. Máscara, interpretação é teatro. Uma coisa que eu digo, eu lembro que eu falei para o Pedro quando ele foi fazer a primeira live dele. Eu falei assim, Pedro, seja simplesmente Pedro Sobral. E é por isso que o conceito que eu trabalho é exatamente esse. Traga à tona a sua melhor versão. Qual é a sua melhor versão? É essa versão que você vai levar adiante do palco. E aqui, bom humor, tempo para a galera rir, ele sorrindo, voz projetada para frente, arrasando. Vamos lá. E assim... E assim, por que eu insisti tanto? Dois motivos. Primeiro, cara, eu amo ensinar. Quem já viu as minhas aulas está ligado nisso. E o segundo motivo é porque, velho, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu estou assim, incomodado de ver tanta gente foda, com tanto potencial, fazendo tanta cagada. Então eu vim aqui para quê hoje? Eu vim aqui para simplificar aquilo que todo mundo complica. Eu vim para levar o tráfego e os anúncios de vocês para o próximo nível. E eu tenho certeza, certeza, que se vocês implementarem o que eu vou te ensinar aqui hoje, o teu tráfego vai para o próximo nível e o teu negócio vai para o próximo nível. Tá, Pedro? Deixa eu fazer uma pausa aqui também antes do tá, Pedro. Então aqui entrou a promessa da aula, da palestra que ele vai fazer. Esse é um ponto importante. Qual é a promessa que você... Qual é a realização que você, público, vai ter ao assistir essa aula? Ao assistir essa palestra? E ele faz isso logo na introdução. Sim, essa também é uma técnica de introdução. E outro ponto importante. Então agora, como ele ficou posicionado só no meio do palco, ele foi para uma extremidade, gerou conexão. E agora ele foi para outra, gerou conexão. E a partir de agora ele pode navegar pelo palco. E é importante navegar pelo palco. Ao andar pelo palco, é importante você caminhar olhando para o público e não olhando para baixo. Ai, não quer dizer que eu não posso olhar para baixo? Sim, você pode olhar para baixo. Até porque senão vai que você cai. PS aqui. Um dia antes, tem um vídeo sobre isso no canal também. A gente foi passar a palestra, a gente foi treinar a palestra do Pedro no palco. Quando é um evento fora e você tem essa oportunidade, faça. Porque você vai se sentir muito mais seguro na hora. Para tudo aquilo que você quer levar de informação. E o jeito que você vai navegar pelo palco. Você vai ver onde a projeção está sendo feita. E quem é meu aluno, assista também a análise da palestra do Mairo. Porque o jeito que foi projetado os slides no palco, no dia, no evento que o Mairo, no ano que o Mairo palestrou, foi de um jeito. E do jeito que o Pedro palestrou foi de outro. Então tem uma diferença na hora de você se posicionar no palco só por conta disso. O Mairo, a projeção, era no meio do palco. Do Pedro, a projeção são nas laterais. Isso faz muita diferença. Principalmente na filmagem. E a palestra, gente, ela não acontece só ali ao vivo. Você também tem que pensar no que vem depois. Vamos lá. Então, o que que tu veio me mostrar aqui hoje? Hoje eu vim te mostrar quais são os cinco degraus a serem subidos. Pausa. Antes dele terminar o título. Reparou que quando ele fala, ele dá uma olhada assim? Por quê? Porque ele clica e ele já sabe que o slide vai trocar. Outra coisa. Você tá palestrando num palco grande, normalmente tem duas TVs de retorno pra você mostrando o slide. Não olha pra... Da televisão. Não olha. Se você olha pra TV, seu olhar vai pra baixo e você corta a conexão com o público. O olhar é importante. Quando você quer dar ênfase pro slide, você pode olhar pro slide. Vamos ver que o Pedro vai fazer isso. Até, gente, o jeito que o slide foi construído, o jeito que as imagens foram feitas, tudo isso foi orquestrado. Então, vale a pena assistir as aulas de mentoria com o Pedro. Porque aqui você vai ver a mágica pronta, mas antes você vai ver os bastidores. Pra alcançar o tráfego nível Jedi. Ai, e não, os trocadilhos não são coincidência. Tá, Pedro. Mas peraí, tu tá indo um pouquinho rápido demais. Eu nem sei que porra que é essa de subida e nem sei o que é tráfego. Pausa. O Pedro é uma pessoa que espontaneamente ele fala palavrão. Então agora, até esse momento a gente já teve fucking anos, a gente já teve cagada, a gente teve porra. Se a pessoa tem o hábito e aquele público tudo bem falar isso, use. Palavrão também é uma forma da gente gerar conexão e lembra sempre sendo autêntico. Um outro ponto aqui, repara que o Pedro falou assim, tá, mas Pedro, ele faz a pergunta como se fosse o público perguntando pra ele. Essa também é uma técnica pra gerar conexão. Tudo é pra gerar conexão e o estado de flow. Deixa eu explicar rapidinho o que é estado de flow. Tem uma aula no efeitual só sobre isso. Uma não, duas. Mas estado de flow é um estado que o ser humano perde a percepção do tempo. Sabe quando você tá fazendo uma coisa que, nossa, o tempo voa e você não vê a hora passar. Ah, isso é estado de flow. Tempo, às vezes a gente pensa que é algo matemático, não é. Tempo é emoção. Então a partir do momento que naquele espaço de tempo você cria uma emoção pro público, você tem o estado de flow. Uma emoção positiva, obviamente. Play. Cara, tráfego é a habilidade de fazer os anúncios online. No Instagram, no Google, no YouTube, pra alcançar mais pessoas e perseguir todo mundo pela internet. Isso é tráfego. Tá, Pedro, mas eu não faço tráfego. Ou melhor, nem fazemos tráfego na minha empresa. Pausa. Viu aqui que ele usou de novo? Tá, Pedro, mas eu nem faço tráfego. Essa é a técnica. Cara, eu te garanto. Se tu quer que a tua empresa cresça, se tu quer escalar, se tu quer alcançar mais pessoas, tu precisa de tráfego. Vamos fazer outra pausa aqui. O Pedro é do Rio Grande do Sul, então ele falou tu. E a maioria das pessoas do Rio Grande do Sul não fala tu vais. Fala tu vai. Então, se você vai fazer uma palestra e você fica preocupado com o sotaque, você não vai ser você. Você tem que falar do jeito que você conversa no dia a dia. Se você falou uma palavra errada ou outra, não tem problema nenhum. Ai, mas o meu sotaque... Eu sou do interior do Paraná, aqui o pé é vermelho e a porta é torta. Se for o caso de, de repente, você for palestrar, sei lá, eu já fui palestrar várias vezes no Rio de Janeiro. O sotaque do Rio de Janeiro é bem diferente do interior do Paraná, né, meu Deus do céu. Eu já zoo disso logo de cara, porque daí a pessoa não vai ficar prestando atenção toda vez que eu falar porta. Por quê? Puxando o R. Porque aqui o sotaque é assim e ponto final, e lá no Rio Grande do Sul o sotaque é assim e ponto final. Leia. Tá. E quem que sou eu pra falar o que a tua empresa precisa ou o que a tua empresa não precisa? Meu nome é Pedro Sobral. Eu sou gestor de tráfego há mais de quatro anos e sou responsável pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil. E não só pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil, mas toda essa galera que tá aqui atrás. A tela aqui ela vai alternando entre o Pedro e o slide, mas repara como ele faz gesto marcado. E nos últimos quatro anos, e isso também é estratégia, falar em público também utiliza do seu corpo pra você fazer gestos quando você quer dar ênfase. Vai ter momentos que você não vai fazer nada com a sua mão, você vai ficar meio congelado, e isso também é treinado, isso também é método efeitual. Mas tem momentos que você vai marcar. Repara também como o Pedro utiliza isso. E a construção do slide. Então, eu falei pra ele na hora que a gente tava montando o seguinte, se enquanto ele continua falando quem é ele, continua a imagem de todas as pessoas ali que ele já trabalhou, as pessoas, o público vai focar na imagem, no slide e não vai olhar pra ele. Aí vai perder a conexão com a fala. Mais importante não é o recurso audiovisual, não é o slide. Ô Gi, mas slide é importante? É muito importante. Por quê? Vou responder rapidamente. Nós nos comunicamos com o mundo através dos canais de comunicação. Em especial, numa palestra, numa comunicação visual, auditivo e sinestésico. O tato, as emoções. Então, tem uma galera que é muito visual. O slide faz total diferença. Vamos lá. Play. Mais de 80 milhões de reais em anúncios. Só que, o mais engraçado de contar pras pessoas o quanto que eu já investi, com quem que eu trabalho, é ver a cara das pessoas quando eu conto pra elas que eu fiz tudo isso, tô aqui nesse palco. Olha que gesto marcado, mais lindo. Fiz tudo isso, tô aqui nesse palco. Hum, ganhou meu coração, ganhou meu coração. E só tenho 23 anos de idade. E sim, eu sei tudo o que vocês estão pensando agora. Meu Deus, ele tá acabado. É essa... Não. É essa barba que deixa ele com cara de velho, certeza. Ele não viu os mamonas. Olha que expressivo, usando, entrando na mente do público, o alzaço. Não viu o Ayrton Senna, o Roberto Baggio, os gremlins. Hum, novinho, mas bonitinho. Eu sei, eu sei. Tá tudo isso passando na cabeça de vocês agora. Só que sabe como que eu consegui tudo isso? Eu consegui tudo isso subindo cinco degraus do tráfego em nível Jedi. É isso que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje. Só que pra contar essa história pra vocês, eu tenho que voltar lá no passado. Pausa. Até aqui, 4 minutos e 12 da palestra dele, aqui o nosso bate-papo, já quase 20 minutos, mas tudo bem. Ele... Nós estamos na introdução. Lembra que eu falei que a introdução é a parte mais importante? Então, a palestra do Pedro tem em torno de 40 minutos, em torno disso. Então, 10%, talvez um pouquinho mais, uns 13%, é utilizado pra você fazer a introdução. A introdução, ela tem o objetivo de conquistar o público na benevolência, na docilidade e na atenção. Então, você conquista o público nesses três aspectos, que é você desarmar o público, é você trazer a atenção do público e fazer com que o público torça pra que a sua apresentação seja um sucesso. Além disso, é você fazer a promessa, qual é a transformação que você vai ter com toda essa aula, com toda essa palestra, enfim. Tem outros aspectos da introdução que eu não... Se eu for fazer isso, gente, eu vou ficar milhares de horas aqui com você, até porque por isso que a formação efetual é longa, mas eu quero muito agregar valor analisando aqui a palestra do Pedro. Repara também que o Pedro, ele faz gesto espelhado. Que raio é gesto espelhado? Se eu pedir pra você aí agora, levantar a sua mão direita, que mão você levantaria? Levanta a mão direita, por favor, sério, levanta. Isso. Se eu quiser dar a minha mão pra você e a gente ficar bem conectado, eu vou dar essa mão pra você. Só que essa, ó, tá aqui minha aliança. Essa aqui é minha mão esquerda. Então, quando a pessoa está falando em público, ela faz gesto espelhado. Isso quer dizer que essa é a minha mão esquerda, mas pra eu gerar conexão com você, essa vira minha mão direita. E essa, consequentemente, vira a minha mão esquerda, pra eu gerar conexão e pegar na sua mão esquerda. Detalhe importante disso daqui é o seguinte. Quando a gente fala em... Quando a gente fala em espelhar os gestos diante de um público, por que isso é importante? Porque o cérebro humano, ele organiza passado e futuro em direita e esquerda. Só 1% da população é o contrário. Mas o passado da pessoa está do lado esquerdo e o futuro está do lado direito. Então, eu tenho o seu passado aqui e eu tenho o seu futuro aqui. Então, o Pedro, quando ele fala, vamos voltar no tempo, ele vai pro lado esquerdo do público. Que, na verdade, é o lado direito do Pedro. Se ficou confusa essa parte, não é porque ficou confusa, é porque é complexo. Mas, depois você volta esse vídeo e assista de novo e pratique aí. Leia. Quando a minha vida não estava nem no degrau zero, eu estava, tipo, no menos um. Não que tivesse ruim, mas estava longe de estar onde eu queria. Principalmente no aspecto financeiro. Então, olha só, de novo aqui, né? Ele fala, eu vou voltar na história pra te contar um pouquinho, mas a minha vida estava longe de estar como eu queria. Ele faz um gesto bem marcado, com a voz expressiva, com a comunicação toda dando ênfase nisso. E gesto espelhado entre passado e futuro. Leia. E esse negócio do aspecto financeiro sempre foi um assunto muito delicado e complicado pra mim. Porque, assim, eu vi os meus pais, a vida inteira, acabarem com o casamento deles por causa de problemas com dinheiro. Sempre tinha algum problema com dinheiro. Então, desde muito novo, eu fui lá e, ó, bati o pé no chão e falei, não vou ter problema com dinheiro. Olha que espelhado, olha que espelhado não, olha que marcado esse gesto. Eu fui lá e, ó, bati o pé no chão. E ele bate o pé no chão, dando ênfase. Nesse momento, o público tá dentro da história, junto com ele, criando esse contexto. Vou dar o meu melhor. E aí eu tracei aquele plano clássico. Vou pra escola, vestibular, arranjar um trabalho e ganhar dinheiro. Era simples assim na minha cabeça. Peraí, gente, que eu esqueci de dar pause aqui. Deixa eu voltar. Vou pra escola, vestibular, arranjar... Opa! Bati o pé no chão e falei, não vou ter problema com dinheiro. Beleza. Porque senão, depois, na hora de editar, dá uma trabalheira. E esse vídeo vai ficar assim mesmo, com esse nosso bate-papo no meio. E aí fui pra escola, fui fazer vestibular, queria muito ser professor, mas, pô, professor... A maioria dos professores que eu conheci era tudo meio falido. Essa é a verdade. Eu pensei, pô, eu não quero não ganhar dinheiro. Eu quero fazer uma parada que dê dinheiro. Então, vou fazer engenharia. Fui fazer engenharia e saí de casa muito cedo, com 16 anos. E aí, quando eu saí de casa, aquela vida de estudante, eu tinha que me virar em cinco pra sobreviver. Então, a minha mãe me dava uma ajudinha de custo ali no final do mês, pouquinha coisa. Eu dividi a casa com cinco pessoas e eu tinha três empregos. Tipo o Julius do Todo Mundo Odeia o Cris. E agora, certeza que tem alguém falando assim, ah, lá vem ele pagar de trabalhador. Cara, esse negócio é tão real que é mais fácil tu adivinhar, mais difícil tu adivinhar o que eu não fiz do que tu adivinhar o que eu fiz. Então, nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu vou dar quatro opções pra vocês. E eu quero que vocês adivinhem o trabalho que eu não tive. Pausa. Essa daqui é a técnica do quiz, que eu utilizo muito. Eu ensino os meus alunos a utilizarem isso, que ao invés de você trazer o conteúdo todo pronto, você cria um quiz que o público possa interagir junto com você. E no final, quem acertar, você pode dar um presente ou não. Você só pode simplesmente gerar a interação. E o jeito que o slide entra também. Então, entrou lá a pergunta, agora vai entrar as opções. Marcado, passo a passo. Por que isso é importante? Porque você coordena a velocidade do pensamento do público. Você faz o público pensar o que você quer que ele pense na hora que você quer que ele pense. Isso é bem importante pra gente manter o estado de flow. Vou passar as quatro e depois a gente faz a votação. Opção A. Eu não fui palhaço. Opção B. Eu não fui caixa de supermercado. Opção C. Eu não fui analista de solos. Opção D. Eu não fui florista. Quem acha que é a opção A? Quem acha que eu não fui palhaço? Levanta a mão. Aí repara que conforme ele vai falando. Quem acha que eu não fui, ele vai levantando a mão pra dar modelo também. Que é pra fazer a galera levantar a mão. Palhaço, alguém. Quem acha que é a opção B? Caixa de supermercado. Quem acha que é a opção C? Analista de solos. Quem acha que é a opção D? O florista tá bombando. Opção A de novo. Quem votou a opção A? Opção B? Turmoça, qual que é teu nome? Fernanda? Fernanda, você ganhou um kit subido e uma vaga na comunidade sobre auto-tráfego. Depois fala comigo que eu te entrego. Olha só que legal. Ele nem falou palmas pra Fernanda e a galera já começou a bater palma. Isso gera muita conexão, muita sintonia. E o público fica numa expectativa. Ah, meu Deus, será que vai ter mais? Ah, por que eu não acertei? Por que eu não levantei a mão? Isso é o alzaço. Sou Fernanda. Pois é. E quando entra palmas pra Fernanda, a gente solta uma música. Na hora que o Pedro entrou no palco, também soltou uma música. Nessa edição do vídeo não apareceu. E tudo isso é orquestrado. A escolha da música é orquestrada. Vamos continuar. Tava eu lá na minha vidinha. Meus vários empregos. Até que um belo dia de sol, minha mãe me olha e diz assim. Filho, vou casar. De novo. Pela terceira vez. Sim, a minha mãe adora casar. E ela fala assim. E o teu irmão, que tu não vê há muito tempo, vai vir nesse casamento. E assim. Talvez vocês saibam. Talvez vocês não saibam. Mas eu sou irmão do Mairo Vergara. Pois é. Pasmem. A construção desse slide foi mega estratégica. E repare que vai ter uma transição sutil, mas muito, muito, muito importante pra gerar conexão e bom humor. Porque uma palestra bem feita, ela vai alternando o estado emocional. Então a pessoa vai ficar muito feliz, ela vai ficar tensa, ela vai ficar preocupada, ela vai ficar séria. Tudo na mesma palestra. E esse slide ficou muito bom. É verdade. E durante muito tempo, eu fui conhecido assim. Eu perdi o meu nome. Eu não era mais o Pedro Sobral. Eu era o irmão do Mairo Vergara. Eu acho que todo mundo me via mais ou menos assim. Eu acho que assim, a minha mãe me olhava, a toalha tava molhada na cama e ela dizia. Oi, irmão do Mairo. Tira essa toalha da cama agora, pelo amor de Deus. Você viu a transição do slide? Muito boa. Só que assim. Eu tô arriscando meu emprego nessa. Eu não quero dizer nada. Mas esse ano eu tô no palco, né? E eu acho que agora é o Mairo que tá ficando conhecido como o irmão do Pedro Sobral. Reparem as risadas do público, gerando muita conexão, mostrando que o relacionamento é bom, mostrando que um apoia o outro. Isso daqui é sutil. São coisas que não são ditas, mas são expressas. São faladas, são mostradas, são expressadas nesse momento. E isso é muito importante. Uma palestra não é feita só daquilo que você fala verbalmente, mas de todo o contexto que tá por trás. E a construção do slide, ela faz parte disso também. Um outro aspecto que eu quero mostrar aqui pra você é o seguinte. O slide, a gente tinha o slide do Pedro fazendo a mesma careta que o Mairo. Depois a gente tem o slide que mostra o Pedro com o cabelo e o óculos. Depois o Mairo de barba. E entre esses slides, são três slides bem parecidos, a gente coloca transição entre eles. Quando a gente coloca, por exemplo, numa imagem do slide. Um slide com vários textos, igual foi o quiz do Pedro. Tinha a pergunta e as opções. Entra pergunta, entra uma opção, entra outra, entra outra. Esse recurso chama animação, dentro do próprio slide. E a gente pode usar de transição entre os slides. Que é o que acontece aqui, numa passagem sutil de uma imagem pra outra. Tem momentos que o slide, ele entra de uma forma bem marcada, dando ênfase. Tudo isso também é estratégico. Se você é aluno, é feito aula 6.8, eu falo sobre isso. Eles vão fazer essa piada, não bota minha vida em risco assim. Mas, pois é, a gente ia se reunir nesse casamento, a festa muito feliz. E a gente não se via há muito tempo. Cara, eu nem sabia o que eu ia falar com o Mairo. Pô, é um irmão distante, mora longe, ia rolar um reencontro. A gente nem tinha muito assunto em comum. Mas, cara, a competitividade nos uniu. A gente achou um adversário em comum. Nada contra. Eu até já fui garçom. Mas a gente se uniu contra o José, o garçom. E nessa união contra o José, era muito simples. O objetivo do José, era encher o nosso copo. E o nosso objetivo, era esvaziar o copo. Olha que gesto marcado mais legal. Uau, zaço. E gerando conexão com a galera, bem posicionada. A roupa gerando destaque. Uau. E eu tenho certeza que tu já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso. Sabe até o nome do garçom, e o garçom fica tentando te deixar bêbado. E, cara, o José tava nos destruindo. A gente tava, assim, um pouco alterado. Tá, a gente tava bastante alterado. A gente tava bêbado pra caralho. Essa que é a verdade. E aí, nesse bêbado pra caralho, conversando, e os irmãos se reunindo. Imagina a cena lá no casamento, tudo feliz. Daqui a pouco, o Maíro me olha e fala assim, tô trabalhando com marketing digital. Aí eu falei, não. Essas pessoas são tudo loucas. Eles usam umas camisetas com umas palavras que não têm sentido, cara. Onde que tu tá te metendo? E aí ele me olhou e falou assim, não, eu vou te contar uma coisa. Mas tu não pode contar pra ninguém. Aí, nessa hora, eu fiquei igual vocês, assim. Silêncio. Todo mundo me olhou. Tava até umas pessoas lendo pro celular agora. E aí eu, pô, o que que é? Não, quero saber. Não pode contar pra ninguém. Aí ele pegou. Pausa. Essa parte da história é bem importante. Repara como ele faz toda encenação pra contar a história. Isso gera muita conexão, faz o público ficar vidrado. Tirou o celular do bolso e me mostrou uma telinha azul. E tava escrito 89 mil. Pausa. Quando a gente tava ensaiando, o Pedro falou, ah, acho que eu vou levar o celular mesmo e tiro o celular da mão. Eu falei, não. Palestrar com aquele quadradão no bolso é muito feio. É importante você tirar todas as coisas do bolso. Se tiver com chave, se tiver com crachá, tira o crachá. Porque na hora de você palestrar, você precisa estar o mais clean. Pra nada chamar atenção que não seja você. Então, celular no bolso chama atenção, carteira no bolso chama. O que o Pedro tem no bolso é a caixinha do microfone e só. Do mais o passador de slides na mão. Inclusive, o passador de slides numa mão e o headset, que é esse microfone na cabeça, pra ele poder ter mobilidade e fazer os gestos. Porque se ele tivesse com o microfone de mão, mais o passador, isso impossibilita a pessoa de fazer gestos dos marcados, o que você já sabe que é importante. Eu falei, o que é isso aí? E aí, daquele jeito dele, dinheiro? De 89 mil. E aí, nessa hora, eu pensei, 89 mil. 89 mil. Cara, nessa época, eu ganhava 890 reais por mês, pra tu ter noção. Então, assim, eu podia deixar de ser o Júlio. Eu ia viver 100 meses da minha vida. Eu queria isso pra mim. Vendo em mim, marketing digital, eu quero usar as camisetas com os nomes sem sentido. E aí, beleza. Eu falei, não, Maira, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso. O Maira voltou pra cidade dele, e pra transformar uma história longa numa história um pouquinho mais curtinha, o Maira um dia, na realidade ele não me olhou, ele mandou um áudio, mas finge que ele me olhou que é mais legal. Maira me olhou e falou assim, não, vem trabalhar comigo. E aí, nessa hora, não sei se vai dar pra ver, mas eu fiquei tipo assim, ó. Cara, não passava nem Wi-Fi, eu fiquei com o cu na mão, velho. Porque eu tinha a minha vida e tava tudo certo. Não tava a melhor coisa do mundo, mas tava tudo bem. Tipo, larga a faculdade aí, larga tudo que tu fez até agora e vem trabalhar comigo. Mas eu tava, pô, lembrando daqueles 89 mil, quero isso pra mim. Aí, olhei pro Maira e falei, tá, mas eu vou trabalhar contigo e o que eu vou fazer? E ele me olhou e disse. Pausa. Repara que aqui tem uma pausa estratégica, e ele me olhou e disse. E essa pausa, o jeito de contar a história com o posicionamento que ele tá no palco, o jeito que ele olha pro público, tudo isso é estratégico. E agora, família, só agora, família Uau, é que ele começa a entrar de verdade no conteúdo. Só que, na entrelinha de toda essa pré-apresentação que ele fez, ele gerou conexão. Ele elogiou o público, ele elogiou o evento, ele se colocou numa posição de aprendiz, ele mostrou quem ele é de verdade, tem vários pormenores por trás disso tudo. Ou seja, tá todo mundo dentro do avião do Pedro agora, pra onde ele for levar, a galera vai junto. Isso é o poder de uma introdução bem feita, amarrada com o conteúdo que vai ser apresentado. Vamos agora continuar. Play. Não sei. Mas vem, porque o trabalho é infinito. E foi aí que eu subi o primeiro degrau do tráfego nível Jedi. Pausa. Então, percebeu a transição do slide? Dá pra você ver um pedacinho aqui pela palestra. Essa transição marcada faz total significado com o que ele tá dizendo. Tem o bom humor que a galera ri, e agora ele entrou no primeiro degrau. Vamos lá. O que é o degrau do vem que o trabalho é infinito? Tá, Pedro. Mas o que eu tenho a ver com isso? O Mairo tá contratando isso? É tua aplicação pra trabalhos na resvergara? Não, não tem nada a ver com isso. O degrau do vem que o trabalho é infinito é o degrau da oportunidade. E, cara, oportunidade, uma hora ou outra ela vai aparecer na tua vida. Ela vai aparecer. Pode ser por meio de uma pessoa, um irmão que tu não vê há muito tempo. Pode ser num evento como esse, com um evento como o Fire. Só que o que tu tem que saber é que as melhores oportunidades da vida, junto com elas, vai ter uma carga infinita de trabalho. Sabe aquela buchitagem, aquela baboseira que as pessoas falam? Ai, fulano teve oportunidade. Cara, é migué. As grandes oportunidades, elas vêm junto com uma tonelada de trabalho. As coisas boas da tua vida, todas elas, todas, todas elas estão atrás de uma parede de esforço. Pra tu conseguir as melhores coisas da tua vida, tu tem que vencer essa parede de esforço. Então tu já teve aquela sensação de, ah, pra mim é mais difícil. Pausa, olha só. Ele usou todo o palco enquanto ele fez essa apresentação e ele ainda se coloca no lugar do público. Você já teve a sensação de que, bah, pra mim isso é mais difícil. Ele fala como se fosse o público falando. Arrasou. Todo mundo consegue e pra mim é mais difícil. Todo mundo tem isso. E quando tu tá sentindo isso nesse momento, tu tá atrás dessa parede de esforço. E é por isso que tu tem que entender que as grandes oportunidades vão vir com uma carga infinita de trabalho. Ah, Pedro, mas eu conheço um monte de gente que trabalha um monte e não tem tanto sucesso. Pois é, não basta trabalhar infinito. Tu tem que trabalhar infinito do jeito certo. E é aí que entra o nosso segundo degrau do tráfego nível Jedi. O degrau do tira casaco, bota casaco. Pausa, olha lá os slides. Super alinhados com o estilo Pedro, alinhado com o que ele falou. Então tem ele, tem o Mairo, super bem desenhado, personalizado. A construção do slide é importante. Não menospreze isso. Nós ficamos várias sessões trabalhando em cima dos slides. Várias. Que é basicamente quando começou o meu treinamento Jedi. O que aconteceu? Topei lá a parada com o Mairo e falei, já era, vamos lá. Com a mão apavorada, larguei tudo com faculdade. Me mudei de cidade e fui pra um lugar fazer uma parada que eu nem sabia o que eu ia fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu e o Mairo, a gente era tipo Daniel Sun e Sr. Miyagi. Mas na real mesmo, a gente tava meio fajuta. A gente tava mais pra Daniel Sobral e Sr. Miyagi. E aí tava lá eu, Daniel Sobral e Sr. Miyagi. Eu cheguei lá, não, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E o Mairo falou assim, não, tu vai estudar tudo aquilo que eu não tenho tempo de estudar. É isso que tu vai fazer. E tu vai começar com os anúncios online. Aí eu falei, então tá, eu quero fazer os cursos, eu quero fazer os cursos. Cadê os cursos dos anúncios online? Pausa. Olha a expressão corporal dele, o jeito que ele conta a história. De novo, utilizando todo o palco. Anda e olha pro público, não corta o olhar com o público. O slide com essa transição suave pra gerar conexão. De novo, mais um momento sério e a gente oscilando pro bom humor. Arrasou. Aí o Mairo falou assim, não, nada de cursos. Você vai fazer o seguinte, você vai ler esse negócio aqui. E aí ele me deu o computador, mas finge que é um livro que é mais legal. Ele me deu aquele livro antigo, mofado. Ele falou assim, isso aqui é a central de ajuda. Eu falei, central de ajuda? Que merda que é essa? Aí ele falou assim, cara, isso aqui é o manual do Facebook. Ninguém lê, mas eu tenho certeza que tá tudo aí. Se tu ler, tu vai pegar todas as informações. Aí eu, tá, beleza, eu queria os cursos, mas eu vou ler o tal da central de ajuda. E foi lendo a central de ajuda que eu comecei o meu treinamento do tira casaco, bota casaco. Aí passei sete dias frenético lendo a central de ajuda, só tinha isso pra fazer da vida. Lê a central de ajuda, central de ajuda, central de ajuda. Cheguei no Mairo e falei, cara, acabei, e agora? E assim, esse lado da história, tem dois lados da história esse momento. Olha que gesto marcado. Esse lado da história tem dois lados da história. Às vezes o palestrante, ele vai fazer a apresentação, ele fica com medo de abrir o braço. Gente, presta atenção. Tem pessoas por aí que falam, ai, que você não pode erguer o braço assim, que você só pode movimentar. É, como diz o Pedro, é buchitagem. Isso não existe, isso é baboseira. Então, assim, você pode fazer gesto marcado. Inclusive num palco grande, com tantas pessoas assim, eu falo que é você mostrar o sovaco. Você precisa mostrar o sovaco. É legal você não tá com aquela pizza embaixo do braço, mas tudo bem. Mas você pode fazer isso, tá? Você pode e deve fazer esse gesto marcado. E o Pedro arrasou aqui, fazendo o gesto marcado. Reza a lenda do Mairo. Ele sabia o que ele tava fazendo. Eu acho que ele tava só com preguiça e ele tava afim de me mandar mais trabalho. Mas quando eu cheguei pra ele e falei assim, cara, acabei. E agora? Ele falou pra mim palavras que eu nunca vou esquecer. Ele me olhou no fundo dos olhos e disse, Lê de novo. Cara, eu fiquei assim igual vocês, eu não acreditei. Eu falei, cara, lê de novo? Como assim, lê de novo? Por que eu vou ler essa parada de novo? Não faz sentido. Ele falou assim, não, agora enquanto tu for lendo, Aperta em todos os botõezinhos. Descobre o que todos os botões da ferramenta faz. Aperta em todos. Não pode, tudo que é botão que dá pra clicar, tu clica. E aí lá fui eu, então. Passei 20, 30 dias lendo a central de ajuda de novo. E fuçando e clicando em todos os botõezinhos. Vamos fazer uma pausa aqui. Quantos gestos marcados? Fussando, clicando e não sei o que. Todos. Não tenha medo. Se você tá num público que tem 5 pessoas na sala, Você não vai fazer nessa proporção. Mas se você tá num público grande, Você aumenta a energia. Quão maior o público, você precisa fazer isso De uma forma mais intensa. Pra quê? Pra que a energia que tá chegando ali, Pra primeira pessoa que tá ali na primeira fila, Também chegue pra pessoa que tá lá no fundo. É bem importante você fazer isso. Falar em público não é só o conteúdo que você tá falando, Você pode dominar o conteúdo que você tá falando, Mas se você não criar essa experiência, Você não vai ter o efeito UAU. Continuando. E aí, beleza. Depois que tu faz isso, Tu vira tipo um Buda. Você fica meio mais calmo, assim, Depois de 30 dias de central de ajuda. Aí eu cheguei no Maier, falei, Ah, o que a gente vai fazer agora? É óbvio que não tem cursos. Aí o Maier falou assim, Não, nada de curso. Agora você vai começar o seu treinamento no campo de batalha. Você vai postar post, Impulsionar o post. Posto post, Impulsiona o post. Posto post, Impulsiona o post. E lá comecei eu a fazer as minhas primeiras campanhas. E quando eu comecei a fazer as minhas primeiras campanhas, De repente, um dia o Maier me olha e fala assim, Cara, Tem aqui uns cursos pra te fazer. E eu, Nossa, finalmente os cursos. Agora eu vou aprender as coisas secretas Que a central de ajuda e o campo de batalha não tinham me ensinado. Pausa. Repara que ele foi utilizando todo o palco Só pra contar essa história e olhando pro público. Fenomenal. E aí quando ele me deu os cursos, ele disse, Aprende o que tiver pra aprender aqui e depois me diz o que tu aprendeu. E aí, cara, eu fiz os cursos. Mas pra te falar a verdade, O que eu aprendi nos cursos foi, Minúsculo, Comparado a tudo aquilo que eu já tinha aprendido, Lendo a central de ajuda, Fuçando e clicando, E entrando no campo de batalha. Então, do mesmo jeito que o Daniel Sun, Tirando o casaco, Colocando o casaco, Aprendeu o Karatê? Pausa. Olha só. Nesse momento, Ele saiu de uma extremidade do palco, Foi pro meio do palco pra fazer esse gesto marcado. Eu, quando eu li a central de ajuda, Fuçei e cliquei, E entrei no campo de batalha, Aprendi o tráfego. Então, como foi que eu aprendi tráfego? Eu segui os passos simples. Primeira coisa, Li a central de ajuda. Segunda coisa, Fuçei e cliquei. Ok. Pausa aqui, tá vendo? Isso aqui que eu chamo de anima... Eu não, né? Isso aqui chama animação de slide. Então, entra uma coisa, Você clica e entra outra e vai. E você orquestra a velocidade, O ritmo do pensamento do público. Isso é o alzaço. Terceira coisa, Entrei no campo de batalha E por último, Eu fiz os cursos. Qual que é o problema Da grande maioria das pessoas? O problema das pessoas... Agora o foco não é mais o slide, Porque o slide deu ênfase Naquilo que ele tinha acabado de falar. E agora ele vai conversar com o público Utilizando todo o palco Com gestos mega marcados. Olha só o que vai acontecer agora. As pessoas é que elas querem fazer isso daqui, ó. Elas querem começar pelos cursos. Porque todo mundo falou pra ela Que tu aprende as coisas nos cursos. E aí a pessoa começa nos cursos E ela, agora eu tô pronto pra fazer a parada. Aí ela vai lá e entra no campo de batalha. Aí quando ela entra no campo de batalha, Ela descobre que ela não tá familiarizada, Que ela não sabe clicar nos botões. Ela começa a fuçar e clicar. Aí fuçando e clicando, Ela descobre o quê? Que ela não sabe algumas coisas. Joga no Google E cai na central de ajuda. Então, Seguir o caminho de lá pra cá Não dá certo? Não. Dá certo. Só que, Do mesmo jeito que o Daniel San Não aprendeu Karatê Indo pra escola de Karatê, Eu acredito muito Que tu não deve aprender tráfego Seguindo o caminho inverso. Tu tem que seguir o caminho dos fundamentos. Porque eu tenho propriedade pra falar. Todo mundo que seguiu O caminho dos fundamentos Foi muito mais longe Do que as pessoas Que fizeram o caminho inverso. Mas aí, beleza. O que que aconteceu? Eu fiz os fundamentos, Tava fazendo as minhas campanhas, Os cursos não me ensinaram nada, Tava me achando Jedi. Aí eu posto, Jedi, Sou boladão. Fazer uma pausa aqui Que vai vir um momento importante de novo, Que dá esses momentos de De ruptura, De breakthrough, Algo que, tipo, Tá indo num ritmo e pá, Muda o ritmo. Olha só. Ele fez todos os gestos espelhados, Então ele saiu lá da onde ele tava, E foi pra uma outra extremidade do palco indicando o passado, E aí ele fez passo 1, 2, 3, 4, 5, E lá do passo 5 ele fala, O que é que a galera compra o curso e pá, Vai lá atrás. Aliás, que a galera tá aqui, pá, Dá o pulo pros cursos, E depois ele voltou caminhando. Isso é uau. Esse jeito de orquestrar, Isso o cérebro grava, A gente aprende, Apreende muito mais Utilizando essa estratégia. E olha agora o jeito que entrou o slide do Jedi, Pra daqui a pouco a ruptura que vai ter, Quando ele fala sobre o próximo assunto. Vamos lá. E aí o Mairo me olha, De cima pra baixo, Que ele é maior que eu, E falou assim, Tu, Jedi, Você não é Jedi nada. Olhou pro meu gerenciador e falou assim, Isso aqui que tu tá fazendo, Tá nota 5, Seu bosta. Nessa hora, Desculpa mãe, Filho da puta, Cara, Que cuzão, Eu passei 30 dias lendo a porra da central de ajuda, Nem ele leu, E ele vem dizer que meu tráfego tá nota 5. Só que aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava culpando o Mairo, E ficava jogando toda a culpa nele, E xingando o Mairo, E ia acabar voltando pra minha vidinha de merda. Ou eu matava no peito e dizia, Cara, Talvez eu realmente não seja Jedi. Talvez eu realmente seja um nota 5, E eu ainda tenha muito a melhorar. Talvez eu realmente tenha que começar, A testar, E aprender mais. E foi com esse pensamento que eu subi, O terceiro degrau do tráfego nível Jedi. Que é o degrau, Do cientista maluco. Repara o quanto ele, Domina o slide. A maioria das pessoas, Quando vão falar em público, Ela troca o slide, A hora que o slide trocou, Ela lembra o que ela tem que falar, E ela continua. Ele não. Ele faz a colocação, Dando a deixa do próximo assunto, E aí o slide entra. Puro método efeitual, Mas óbvio que pra isso, A gente precisa treinar antes. Foi isso que a gente fez bastante, Na sessão de mentoria. E de novo, O slide construído de forma personalizada, Então a gente tem o Facebook, A gente tem os anúncios subindo, A gente tem ele de cientista maluco, A gente tem na mão dele a central de ajuda, Tudo isso com muita criatividade, Pedro arrasou. E o que é o degrau do cientista maluco? O degrau do cientista maluco, É sobre ter sempre, Uma mentalidade de aprendiz. Alguém que tá sempre aprendendo, E sempre testando. Aprendendo a cada movimento, E a cada centavo investido. Com base no que? Nos fundamentos. Na central de ajuda, No fuçar e clicar, E no campo de batalha. Então eu comecei a aprender, Mais tráfego do que nunca. Porque eu saí daquela pose de, Ah meu Deus, Eu sou foda. Entrei na pose de aprendiz, De nota 5, De ser um bosta, E foi lá que eu evoluí. Mas assim, A gente começou a ter muitos resultados. A gente fez, Múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos de faturamento em um dia. A gente tava explodindo. Maior lançamento do Brasil, Tava bombando. Só que eu sempre tinha, Uma coisinha que me incomodava. Cara, Será que eu ainda sou um nota 5? Será que ainda tem alguma coisa Que eu não tô fazendo? Porque eu vivia na minha caverna, Na minha casa. Sempre trabalhei no home office. Vamos fazer uma pausa aqui de novo. Então ele sai do conteúdo, Volta pra história, Vai pro conteúdo, Volta pra história, De uma forma muito orquestrada. De uma forma que flui. Você não percebe aquela coisa Quebrada da palestra. Arraso total no domínio Do que ele tá falando. E aí foi pensando nisso Que eu decidi, Cara, Eu tenho que olhar Tráfego de outras pessoas. Já sei. Vou começar A dar umas consultorias Gratuitas de tráfego. Vou oferecer ajuda Pras pessoas E aí eu vou aprender Nessas consultorias. E a primeira pessoa Pra quem eu dei consultoria Foi um cara chamado Érico Rocha. E aí, pô, O Érico, Ele era tipo O cara mais foda De marketing que tem. E aí eu, Se eu conseguir ensinar Alguma coisa pro Érico, Cara, Eu sou bom de tráfego. E aí quando eu dei A consultoria pro Érico, Eu descobri Três coisas. A primeira coisa Que eu descobri Foi que Eles não eram tão bons Assim de tráfego. A segunda coisa Que eu descobri É que eu era bom Pra caralho Nesse negócio de tráfego. E a terceira coisa Que eu descobri Foi o porquê Que eu fiquei Tão bom Nesse negócio de tráfego. E o primeiro motivo Pelo qual eu fiquei tão bom É porque eu entendia Que o trabalho do tráfego Não era brincadeirinha E ele era infinito. O segundo motivo Era porque eu entendia Os fundamentos E eu seguia os fundamentos Central de ajuda Fui só clicar A campo de batalha. E o terceiro motivo Era porque eu tinha A mentalidade Do cientista maluco. Pausa. Reparou que ele tava Numa ponta do palco Ele vem pro meio do palco Pra fazer o gesto marcado Pra dar ênfase No que ele tá falando. Volto a dizer Fazer uma palestra UAU Não é improviso. Você precisa dominar o método Você precisa entender o conceito Porque uma vez que você fez Aí numa próxima Que você precisar Vai de improviso. Mas você precisa entender o método O que que tá por trás? Qual é a psicologia do ser humano? Como é que eu gero emoção? Como é que eu faço a mensagem Que eu tô falando gravar mais Na mente das pessoas? Vamos continuar. E naquele momento Que eu fiz a consultoria pro Érico Eu entendi Que cada centavo Que o Mairo tava investindo Na verdade era meu. Então assim Pra mim é muito fácil Eu invisto o dinheiro dos outros Mas eu aprendo com o dinheiro dos outros. Então os milhões Que o Mairo investia Todos eles Eu converti em aprendizado. E quando eu fiz a consultoria Com o Érico Eu aprendi mais com o dinheiro Que ele tinha investido Do que ele mesmo. Então ter uma mentalidade De cientista maluco É sobre ter um olhar De aprendiz Um olhar de testador De tá sempre aprendendo Com cada acerto E com cada erro Tá Pedro Tudo bem Mas eu não tenho A conta do Mairo A conta do Érico Pra analisar Com quem que eu vou aprender Com qual conta Que eu vou olhar A cada acerto E cada erro Cara dá um Só para o momento E dá uma olhadinha Na moral mesmo Dá uma olhadinha assim na volta Olha pra volta do evento Olha Não tô vendo vocês olhar Quem tem o poder aqui Sou eu Caralho Cara Todas essas pessoas Que estão aqui São pessoas que estão Nesse mercado Todas essas pessoas Que estão aqui Podem te gerar Um aprendizado Todas elas acertaram Todas elas erraram Todos os palestrantes Que vão subir aqui Todo mundo Tu tá no ambiente certo Pra aprender Só que o que falta É a mentalidade Às vezes o cara Que investe milhões De reais em investimento Não aprende porra nenhuma Com o tráfego dele Porque ele não tem A mentalidade do cientista maluco Então Se eu pudesse dar um pause Agora Pá Olha que gesto Mais marcado Se eu pudesse dar um pause Agora E ele faz o gesto Bem marcado Esse momento Também foi orquestrado E já já você vai entender O porquê Que a gente colocou Tá mais ou menos No meio da palestra dele 21 minutos de palestra Por que que agora A gente fez Essa estratégia do pause Nessa palestra Esse seria o momento Pra tu anotar Duas coisas A primeira coisa É o que? Cara Tu tá aprendendo Com cada acerto E com cada erro Teus e das outras pessoas E segundo Se tu tivesse que trabalhar De graça Só pra aprender Mesmo tendo resultados Extraordinários Estaria disposto A fazer isso? Então Anota aí pra mim Essa parada Por favor Então Aqui ele já volta Na edição Eles cortaram isso Nessa pausa Que ele pede Pra galera Anotar esses dois Aprendizados É porque esses Aprendizados Além de serem importantes É o momento Que o Pedro Vai tomar água Então como ele tá falando Muito Com muita emoção E quando a gente fala Em público Gera movimento Em movimento A gente perde água A gente desidrata Era importante ele se hidratar Então foi uma pausa estratégica Enquanto a galera anotava Entrou uma música Com nível de energia alto Pra energia não cair Ele foi lá Tomou água Se hidratou E retoma a palestra Então Tava eu lá Milhões de consultorias gratuitas Nível de tráfego Explodindo E aí No meio desse processo Eu descobri Que eu podia ganhar Muito mais dinheiro Fazendo trabalho de tráfego Pra outras pessoas Do que simplesmente Ensinando outras pessoas E aí eu comecei O meu processo De fazer trabalho de tráfego Pra várias empresas E foi aí que eu comecei A ganhar dinheiro de verdade Na minha vida E nesse processo De fazer trabalho de tráfego Pra várias pessoas Eu consegui Um dos meus maiores contratos Eu ganhava 50 mil reais Por mês De um contrato E aí Eu quero que vocês entendam Onde é que eu tô na história Dois anos antes Eu ganhava 890 Dois anos depois Ganhando 50 mil por mês Por mês Olha o gesto De novo espelhado Dois anos antes Ganhando não sei quanto Dois anos depois Estratégico Resolveu os problemas Dele com dinheiro Era o que eu pensava Que ia acontecer E sabe aquela história Que todo mundo fala Ah, dinheiro não traz felicidade Eu sempre achei Que isso era bullshit Até eu viver isso Porque eu tava ganhando 50 mil reais por mês Mas eu não tinha mais paz Eu vivia no que eu chamo De anóia do contrato Eu vivia todos os dias Preocupado Se esse contrato ia acabar Deixa eu fazer uma pausa aqui Quando a gente olha O e-mail Eu tô louca Quando a gente olha O slide O slide clean Com pouco texto Às vezes a pessoa pensa Ah, que o slide Tem que ter um monte de texto Não é O slide fica poluído O slide clean Um slide conversando com o outro E sempre no cantinho O arroba Do Instagram Do Pedro E isso tem um porquê Obviamente A gente tá fortalecendo A marca dele E a galera pode ir direto Pro Instagram Praticamente um refém Desse meu cliente E não era porque Meu trabalho era ruim É porque ele era muito inconstante Tinha meses que ele investia Dois milhões Tinha meses que ele não investia nada Vários meses investindo pouquinho Investindo pouquinho Viu o gesto marcado Mostrando o suvaco Né Igual eu falei Arraso Técnica Método efeito Uns meses investindo muito E aí eu ficava sempre preocupado Cara, daqui a pouco Esse maluco vai me dar um pé na bunda E eu vou perder O meu maior contrato Eu vivia nessa noia Vivia nessa noia Até que um dia Eu fui almoçar com a minha amiga A Gi esquerdo Inclusive Gi, levanta a mão A Gi que me ajudou A fazer essa palestra aqui Me ajudou com todos os paranauê E aí a gente tava almoçando Eu e a Gi E a Gi me olhou e falou assim Quanto que tu ganha Por ano nesse contrato? Aí eu falei Ah, uns 600 mil Aí eu, pô Muito dinheiro 600 mil, né E aí ela falou assim Tá E se eu te desse Todo esse dinheiro agora 600 mil O que que tu ia fazer? Tu ia estar com a noia do contrato? Aí eu falei Pô, ia te dar um abraço 600 mil Tá aqui minha conta bancária E não Eu não ia estar com a noia do contrato E ela falou assim Então O que que tu precisa fazer Pra te livrar Pra te livrar Dessa noia do contrato? Pra não virar mais refém Dos teus clientes E assim Eu não sei o que que tu tá passando hoje Mas cara Isso é uma pausa Essa técnica E assim Eu não sei o que você tá passando hoje Também é estratégico Você para de falar da sua história E você traz o público junto com você Pra manter o estado de flow Pra gerar conexão Arrasou É uma merda Ficar refém de alguém Ficar refém de um cliente Ficar refém de um contrato Tira a tua paz E nada que vale a tua paz Vale alguma coisa Então Eu tinha o problema No passado De não ter dinheiro E no futuro Eu tinha o problema De ter dinheiro Só que sempre tá preocupado Se eu ia perder esse dinheiro Então eu ainda tinha Problemas Com dinheiro E aí Foi naquele momento Conversando com a Gi Que eu tomei uma decisão Cara Chegou a hora Eu vou abrir o meu negócio Porque eu não quero mais ficar Refém de nenhum contrato Eu quero estar garantido Quero estar seguro E aí Eu fui conversar com a pessoa Que eu conheço Que manja mais De negócios online Voltei Com toda a minha humildade E fui falar Com o senhor Miairo Aí fui falar Com o senhor Miairo Falei Cheguei lá no senhor Miairo Senhor Miairo Já sei Karatê Quero abrir minha escola de Karatê Foi basicamente isso Quero ensinar tráfego Para as pessoas O que a gente faz? E aí a gente começou a discutir Não Vamos fazer lançamento Vamos fazer perpétuo Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos fazer nananã Aqui nesse momento Ele tá usando várias palavras técnicas Ele já usou antes Mas é porque aquele público Entende dessa palavra Então se você vai falar Alguma palavra Ou alguma sigla Ou alguma palavra em inglês Que aquele público Muito provavelmente não saiba Você tem que dizer O que significa Aqui ele não fala Porque aquele público Tá ligado a esse dia a dia De marketing digital Então não precisa Ele me olhou e disse A gente tem que focar No que importa A gente tem que fazer O que todo negócio Que tá começando Tem que fazer E o que todo negócio Grande tem A gente tem Que criar uma audiência E aí foi quando ele me falou Que a gente tinha que criar Uma audiência Que eu me fiz a pergunta Tá Mas como é que cria Uma audiência? E foi me fazendo Essa pergunta Que eu subi O quarto degrau Do tráfego nível Jedi Que é o degrau Do subido Ainda não Ainda não Segura A galera Os alunos dele Que estavam no evento Já queria bater palmas Já queria fazer E ele com muito bom humor Fala Segura Segura Muito bom E o que que é o subido? É o seguinte Eu já vou te explicar Mas primeiro eu quero Que tu entenda Como que cria uma audiência Pra criar uma audiência Tu tem que criar Uma base E a minha base Ela tem até nome São Os subidos E agora eu quero Fazer a pergunta Pra vocês E vocês não me decepcionam Seus bostas Tem algum subido aí? Pausa Ele A gente ficou discutindo Ah pode falar seu bosta Pode falar Ele chama as pessoas assim Porque o pai dele Tem toda uma história Por trás Falava Ah não Se você não faz isso Você é um bosta Se você não faz isso Você é um bosta Então ele brinca com isso Então a audiência dele Não se sente ofendida Quando ele usa Esse linguajar E aí ele tá falando Especificamente Com a audiência dele Que faz um auê ali Um outro ponto interessante É que quando a gente Tava alinhando a palestra Foi decidido Que o Pedro Ia mandar de presente Uma camiseta Pra cada pessoa Que ia no evento Então a galera dele Que tava lá Os alunos dele Estavam todos uniformizados De subido Foi muito Muito show Sim show Então a minha base Tem até nome São os subidos O que que são os subidos Pedro? Que porra que é essa Que tem uma pessoa Com umas camisetas Escrito esse nome esquisito Os subidos Eles são a minha tribo A gente é praticamente Uma religião Uma seita dos retardados Mas a gente se ama E a gente é legal E a gente tem resultado Isso é o que importa Tá Pedro Mas Os subidos Não vão adiantar pra mim Os subidos São a tua São a minha base Como é que vocês Criam a base De vocês Cara Pra tu criar a tua base A primeira coisa Que tu tem que entender É O que que é uma base De novo ali A gente troca o slide E ele vem pra um novo conceito Passando mais valor ainda Agregando mais valor ainda Na vida da audiência E aqui Ele vai fazer um momento De bastante Conexão Entre o que ele está falando Com o público Vamos prestar atenção E uma base Ela é basicamente Uma fundação Pensando em ter um negócio Como se fosse um prédio Eu sou meio engenheiro Eu posso falar isso Eu tenho propriedade Cara Se tu for construir Um prédio muito grande No barro Não vai dar certo Tu tem que ter uma base sólida Uma fundação Então uma base É o lugar Onde tu vai construir Todo o teu negócio E eu te garanto Depois de trabalhar Com os maiores players Desse mercado Eu não conheço Um player grande Que não tenha uma base Tá Pedro Mas Como que eu crio A minha base Cara Pra tu criar tua base Tu tem que seguir Três passos Beleza? Então de novo Tá Pedro Mas como é que eu crio Três passos Entrando na mente Do público Gesto marcado Conversando com a audiência E o conteúdo Permeando tudo isso Passo número um Tu tem que produzir Conteúdo de qualidade E aí agora Eu tenho certeza Que muitos de vocês Já pensaram assim Ah mas eu faço Conteúdo de qualidade Cara Conteúdo de qualidade Não é aquele postzinho Bosta Que tu tá colocando No Instagram Eu no YouTube Só pra encher linguiça Isso aí não é Conteúdo de qualidade Conteúdo de qualidade Não é postar Só porque alguém Falou pra ti Que tu tinha que postar Conteúdo de qualidade É aquele conteúdo É aquele conteúdo Que chega a te dar Um frio na barriga Na hora que tu vai postar Porque tu pensa assim Cara Isso aqui é bom demais Pra eu entregar de graça Pras pessoas Só uma pausa aqui Esse conteúdo Que eu tô publicando Pra você Me dá um mega Frio na barriga Continuando Conteúdo de qualidade É entregar de graça Tudo aquilo Que o teu concorrente Vende E aí eu sei Eu juro pra vocês Que eu queria ter mais tempo Eu nem tô olhando pro tempo Pra não ficar nervoso Eu queria ter mais tempo Pra responder isso pra vocês Pausa Isso daqui também foi orquestrado Até porque agora A gente joga toda essa audiência Que tá ali Essas duas mil e poucas pessoas Quase três mil Pra Atenção Mas como eu não tenho Nós vamos fazer o seguinte Eu vou responder essa pergunta Do milhão pra vocês No meu Instagram Que tá aqui no cantinho Que é Se eu entregar Tudo o que eu sei de graça O que eu vou vender Pras pessoas? E aí Óbvio A galera que tá lá Quer saber a resposta Dessa pergunta Foi pro Instagram do Pedro Ele cresceu a audiência dele No Instagram Só por conta disso E óbvio Ele respondeu a pergunta Do milhão Como ele fala Muito bom E tudo isso Estratégia Foi orquestrado antes Respondendo isso Cês chegam no milhão Certeza Tá? Mas aí eu tava lá com o Mairo Conversando com ele E ele me olhou e falou assim Primeira coisa Qual que é o melhor Conteúdo de tráfego Que tu consegue produzir? O melhor Não te preocupa com mais nada Aí eu falei Cara É uma aula de Uma hora e meia Duas horas Uma aula mesmo Aí ele falou assim Beleza Então define qual que é Seu conteúdo Onde é que a gente Vai botar esse conteúdo? Ah Vamos botar lá no YouTube Beleza Vamos colocar no YouTube Lugar onde eu vou colocar Então olha só Essa parte da história É uma parte Que o público Começa a pensar Tá pra si Então peraí Qual que é o meu melhor Conteúdo? Peraí Onde é que eu vou Publicar isso? Então apesar de ser A história dele O conteúdo tá Na entrelinha E isso gera Muito valor Pro público Muito valor E terceiro Quantas vezes a gente Vai postar esse conteúdo Por semana? Cara Vamos apostar uma vez Porque eu acho que no começo Vai ser meio difícil Eu tô me acostumando agora Então eu defini Qual que era o conteúdo Onde que eu ia colocar E qual que era a frequência E naquela época lá 56 semanas atrás Eu fiz um compromisso De fazer a parada toda semana Eu tô 56 semanas Infalíveis Fazendo conteúdo Toda semana Comecei a produzir Meu conteúdo de qualidade Qual que é o próximo passo? Próximo passo é Olha só como ele tá No domínio do slide Comecei a fazer O conteúdo de qualidade O próximo passo é E aí ele Ele até faz o gesto De quem tá clicando No passador de slides Domine os slides Quando você for falar Em público Ele é um recurso Importante É Vai agregar valor Vai Mas se ele sumir Você não vai entrar em pânico Porque a apresentação Tá já dentro de você Distribuir esse conteúdo Cara De nada adianta Tu ter o melhor conteúdo Do mundo Se esse conteúdo Não chega nas pessoas Sabe aquela época Que tinha a moda Do marketing digital Dos 365 vídeos por ano Todo mundo fazia 365 vídeos por ano Aquilo lá era uma merda Por quê? Porque as pessoas Faziam vídeo Porque tinha que fazer E não porque tinha que Postar conteúdo de qualidade E elas não faziam Os vídeos chegarem Nas pessoas E aí não faz sentido nenhum Tu tem que distribuir Os teus conteúdos E tu pode distribuir Conteúdo de duas maneiras Número um Tu pode fazer isso Do orgânico Posta lá e reza Pro algoritmo dar certo E entregar o teu conteúdo Compartilha no grupo de família Ou tu pode fazer isso De forma paga E pra fazer isso De forma paga Existem maneiras E maneiras de fazer isso Tem maneiras melhores E maneiras piores E eu te juro Que eu demoraria Duas horas Pra te explicar Como é que faz Uma distribuição Paga de qualidade Por que? Pausa aqui Esse é o conteúdo Que ele ensina Nas aulas dele E aí de novo Ele tava dizendo Olha Tem algo a mais Por aí Se você quiser aprender Junto comigo Nas minhas aulas Mas Começou muito legal Muito amigo de vocês Antes de vir aqui Pro Fire Eu gravei uma aula E vou disponibilizar Uma aula exclusiva Pra galera que tá aqui Sobre como fazer Uma distribuição De conteúdo de qualidade E a aula vai tá Nesse linkzinho aqui Agora é o momento Que vocês pegam o celular E tiram a foto comigo Na pose do Daniel Sobral Óbvio que eu vou aparecer Rápido que eu tô Me desequilibrando Vai Vamos Deu Muito bem Isso também foi orquestrado Então olha Pedro Você é o cara do tráfego As pessoas estão esperando Algo sobre tráfego Mas não dá tempo De fazer isso Vamos fazer uma aula então Publicar na mesma semana ali Pra galera poder Ter mais conteúdo ainda Técnico Com você E aí a gente fez Toda essa estratégia Foi maravilhoso Acabou Perdeu Já era Foi Então nesse link aqui Como fazer uma distribuição De qualidade Vamos lá Número 1 Produzir conteúdo Número 2 Distribuir esse conteúdo E faz o conteúdo Chegar nas pessoas Número 3 Relacionamento Quando o conteúdo Começar a chegar nas pessoas As pessoas vão começar A interagir com o teu conteúdo Vamos fazer uma pausa aqui Então a gente tem até aqui Uma palestra Onde as pessoas De repente Tinha uma expectativa Ou até um medo Que fosse uma palestra Técnica demais Sobre tráfego E que elas não fossem Entender nada A gente tem um tempo De 40 minutos Só pra ele fazer Uma palestra Onde espera-se Que ele fala de tráfego Mas 40 minutos É pouco pra falar Sobre tráfego Então ele Conta a história Ele gera valor Que se a pessoa aplicar Vai alavancar o negócio dele Ele dá um presente Sobre Uma aula técnica E agora De novo A gente tem mais Uma oscilação Da emoção Dentro do tópico Quando ele fala De relacionamento Analisa essa construção Porque isso aqui É puro método Efeitual Puro método Vamos lá Play E cara Isso daqui É o que diferencia Os meninos dos homens E as meninas das mulheres O relacionamento E aí cara Eu não sei o que acontece Na cabeça de vocês Que quando eu falo Relacionamento com o cliente Com a pessoa da internet Vocês esquecem O que a palavra Relacionamento quer dizer Mas eu vou lembrar vocês E assim Do mesmo jeito Que eu vou perder Meu emprego hoje Eu vou dormir no sofá também Porque eu vou explicar Para vocês O que é relacionamento Da história De como eu conheci Minha namorada E é o seguinte Eu faço parte De um grupo De mastermind É um grupo De empreendedores Que se reúne Algumas vezes por ano Então quando ele usa Uma palavra Mastermind Que talvez o público Não saiba Para não cortar a conexão O que será que é mastermind E o público Começar a conversar Consigo mesmo E cortando essa conexão Ele já explica O que é mastermind E continua a conversa Estava lá no mastermind De bobeira Daqui a pouco Entrou a Priscila E agora eu posso falar Minha namorada Seu zurubô Cara Gata demais A hora que ela entrou Eu falei Aí eu falei Caralho velho Eu preciso dessa mulher Eu quero essa mulher E aí beleza Estava lá no encontro Conheci ela lá A pessoa se apresentou Rolou um jantar A galera estava lá Tomando vinho Todo mundo feliz Aí eu pensei Hoje eu vou me dar bem Nesse negócio Eu já estava lá Macho alfa Cheguei E falei Cara já era Vou mandar para a conversão Mandei para o check out E aí ele conta A história Utilizando palavras técnicas Que esse público conhece História de relacionamento Super dá certo Porque as pessoas se conectam E sempre com bom humor E espontaneidade Converti ou não converti Pausa Quando você está falando algo E o público ri Deixe o público rir Ele deu esse tempo E gestos marcados O tempo todo E com a pausa Converti ou não converti Espero o público responder E retoma Não converti Mas aqui é brasileiro Vocês estão ligados Nós não desiste Aí o que eu fiz Converti o lead Peguei o whatsapp Peguei o whatsapp dela E aí voltei para casa Comecei a trabalhar no conteúdo Mandei uma musiquinha Não gostou Fiz o teste né Mudei de música Comecei a trabalhar na copy Poeminha Poeminha Moçada Poeminha tem o poder Comecei a trabalhar na copy Conteúdo 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 Relacionamento E aí beleza Chegou o outro encontro Do mastermind É agora Estava lá de noite Todo mundo jantando Vinho E eu pensei Agora vamos mandar para o check out Cheguei lá Mandei para o check out Converti ou não converti? Não Vocês não acreditam em mim Caralho Pô o que é isso? Eu pensei que eu ia converter Não converti Mas cara Eu pensei Que mulher difícil Mas eu já investi tanto É agora Agora eu vou ter que conseguir Voltei para casa Dei o meu melhor Era bom dia Todo dia Estava pensando em ti Sonhei contigo Nossa Sonhei contigo É a maior frada que tem Sonhei contigo É muito foda Aí sonhei contigo Isso e aquilo Daqui a pouco Ela deixou escapar Olha que lindo O gesto marcado Ela deixou escapar E é um gesto suave Tipo Escapou Todo o corpo Conversando História Time da galera Rir Maravilhoso Vou estar lá no Hotel X No dia tal Aí eu pensei Beleza Vou aparecer de surpresa Quando ela chegou lá no hotel Ela falou assim ó Braços abertos E aí No remarketing Eu converti E assim Só que Tempo para risada Tempo para palma Você não pode concorrer com o público Quando o público está rindo Quando o público está aplaudindo Deixa curtir esse momento Depois retoma a sua fala Arrasou O relacionamento com o cliente É a mesma coisa Velho Vocês tem que se relacionar Com as pessoas que seguem vocês Que interagem com o conteúdo de vocês Como se vocês fossem casar com elas E eu só consegui montar a tribo dos subidos E chegar aqui onde eu estou hoje Porque eu trato cada pessoa Como se eles fossem os meus melhores amigos Não que eu for Vou casar com vocês Seus barbudos Só com a Priscila Mas vocês tem que se relacionar com as pessoas Como se vocês fossem ficar com elas Para sempre Para sempre Não pode ser uma respostinha meia boca Vocês tem que realmente se importar No se importar É que está o segredo da parada Só que cara Isso só é possível Se tu for autêntico Por quê? Por dois motivos Sem autenticidade Isso aqui não é sustentável Eu não estaria com a Priscila até hoje Se eu não tivesse sido autêntico Porque eu ia fingir ser uma coisa que eu não sou E ela ia descobrir que eu era uma farsa Isso acontece com um monte de gente Do marketing digital Muita gente O cara finge ser um cara fodão Mas na real ele não é Então tu tem que ser autêntico Se tu não for fodão Tu tem que dizer que tu não é fodão Simples assim E o segundo motivo É porque a autenticidade converte E a autenticidade converte tanto Que eu vou demonstrar isso para vocês agora Mas para demonstrar Como é que a autenticidade converte Eu tenho que falar para vocês Acho que foi a maior sacada de tráfego Que a gente teve em 2019 E que dobraram o tamanho Dos lançamentos do Mairo Vocês querem saber? Sério? Eu não vou falar desse sim Mais uma vez Vocês querem saber? Sim Muito bem Então ele faz uma pergunta O público responde Então até meio pensativo Com a avalanche de informação que teve Ele repete E aí a energia eleva É assim que eu estou sentindo firmeza Cara Esse ano A gente fazia lançamentos com 200 mil leads 200 mil e-mails Era o máximo que a gente conseguia colocar no lançamento Esse ano a gente está fazendo lançamentos com 400, 500 mil leads E a gente descobriu que o poder de dobrar o tamanho de um lançamento está no criativo O que é criativo, Pedro? Criativo são imagens Aqui, ele fala uma palavra técnica O que é criativo, Pedro? E aí ele responde para não deixar ninguém fora disso Arrasou Vídeos, headlines, textos diferentes De todas as variáveis que a gente tem para fuçar lá no nosso gerenciador de anúncios O criativo é a variável que tem o poder de dobrar o teu resultado E anota essa parada aí Porque essa grande sacada foi A gente não para a produção de novos criativos Até atingir o resultado que a gente quer Então aqui, apesar de ele estar contando a história Ele está dando um super conteúdo para o público Super conteúdo para o público E valorizando também a história, a trajetória que ele teve Arrasou Isso é o alzaço Porque quando tu não para a produção de novos criativos Até atingir o resultado que tu quer Tu sabe que tu deu tudo que tu tinha para dar E tu tem que saber Que tu está sempre um criativo distante De dobrar os teus resultados Gesto marcado, dando ênfase Utilizando todo o lado, todo o palco O lado direito, o lado esquerdo, o centro E foi entendendo isso Que a gente dobrou o tamanho dos lançamentos Do Mairo, do Érico E de vários grandes players Que já tem lançamentos gigantes E aí nessa vibe de novos criativos Eu pensei, pô, vou fazer uns novos criativos para mim Divulgar a comunidade sobral lá E aí eu precisava fazer uns criativos para lembrar as pessoas Que a minha aula ia acontecer Só que, pô, eu não tinha designer E como é que eu vou fazer os criativos? Já estava arranjando desculpinha Aí eu pensei assim, cara, como que eu Ó, autenticidade Como que eu faço para me lembrar de alguma coisa? Eu boto no despertador Ah, eu colo uns post-it Colo post-it na geladeira, no banheiro Colo os post-it nos lugares inusitados Que eu sei que eu vou olhar E aí foi pensando nisso Que eu criei esses criativos aqui É a primeira vez no vídeo Na palestra que ele vai utilizar o recurso do vídeo E você também pode fazer isso Mas o vídeo, ele não pode ter um tempo muito longo Que roube a sua fala Ele tem que agregar E o vídeo que o Pedro mostra agora Agrega Para BH, amanhã eu vou botar as roupas Para lavar aqui na minha máquina Olha só, velho Olha ao vivo Hoje às 19 horas Eu estava esquecendo disso já Estou muito apertado, meu Deus Olha só o que é isso, velho Olha ao vivo Hoje às 19 horas Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa Agora eu não vou esquecer mais Olha, Pedro Levantamento terra Olha, meu O que é isso aí? Ah, hoje às 19 horas Vou lavar uma loucinha aqui O que é isso, velho? Meu detergente acabou Será que meu detergente acabou? O que é essa parada aqui? Ah, olha só Caral Hoje às 19 horas Minha vida não é só tráfego Vim fazer umas comprinhas Pegar um detergente que o meu acabou Qual que eu vou pegar Ah, olha só Aula hoje às 19 Estava até esquecendo Vou levar esse daqui Melhor detergente que tem Fala pessoal, tudo bom? Eu estou passando aqui para avisar Que amanhã tem aula ao vivo Às 7 horas da noite E ao final Eu vou abrir as inscrições Para a comunidade Sobral de tráfego Não perde Fala pessoal, tudo bom? Eu estou passando aqui para avisar Que amanhã vai ter aula ao vivo Às 7 horas da noite E ao final Eu vou abrir as inscrições Para a comunidade Sobral de tráfego Não perde Fala pessoal, tudo bom? E nisso Na edição aqui Cortou o áudio do público Mas o público dava Muita, 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 muita risada Então ele utilizou o recurso do vídeo Mostrando algo que ele faz Passando mais autoridade Gerando conexão E gerando Mantendo o estado de flow Com a audiência Arrasou E aí nasceram esses criativos Pois é cara Autenticidade Converte Sem ela A gente não consegue Muito longe E acredita As pessoas Elas gostam de quem a gente é Elas odeiam Que a gente Finge ser alguma coisa Que a gente não é Na real Elas até Não é que elas odeiam Mas vai dar muito melhor Se tu conseguisse 100% autêntico Isso é um processo Mas eu tenho certeza Que vocês conseguem chegar lá Então assim Pra recapitular O que a gente viu até aqui Foi o seguinte Qual que é o primeiro degrau? Degrau Detalhe Enquanto ele tava falando Fazendo essa construção Após o vídeo Ele foi lá pra extremidade Do palco Do lado esquerdo Que na verdade É esse lado seu aqui Então ele foi lá pra extremidade Do lado esquerdo E aí ele foi construindo De novo Pra recapitular Isso a gente também Orquestrou no momento de treinar Ficou muito bom Vem que o trabalho é infinito Cara Vocês tem que entender Que o trabalho é infinito Não tem essa baboseira De trabalhar pouco Nesse joguinho É simples Ganha quem trabalha mais Se tu tiver disposto A agarrar o trabalho Vai dar certo Slide junto com a fala Ele tem o slide Ele fala qual é o tema E ele fala um pouco mais Aí ele dá outro passo Slide Fala Trabalha um pouco mais Outro passo Repara essa construção Segundo degrau Tira casaco Bota casaco Degrau dos fundamentos A gente tem fundamentos Pra seguir E chegar onde a gente quer chegar Terceiro degrau Cientista maluco Tu tem que ter A mentalidade De ser um bosta As pessoas ficam de cara Que eu chamo elas de bosta Ser um bosta é bom cara Porque se ter um bosta Quer dizer que tu tem muito A aprender e muito a evoluir Seja um cientista maluco Seja um testador Deixa eu fazer um pause aqui Rapidinho Que eu esqueci de falar Deixa eu desligar o ar Que minha voz já tá falhando Quando ele Começa a fazer esse resgate Ah Do ponto 1 Do ponto 2 Do degrau 1 Do degrau 2 Enfim Esse é o início da conclusão Da apresentação dele E falta mais ou menos Uns 5 minutos Pra gente concluir Então olha só A introdução de uma palestra Ela é curta O assunto central E é longo Aqui é o nosso desafio De manter O público em estado de flow E depois a gente tem A conclusão Que também é curta Ele já está na conclusão Vamos lá Voltando Quarto degrau Degrau de subido Tu precisa produzir Conteúdo de muita qualidade Precisa fazer esse conteúdo Chegar nas pessoas E tu precisa Interagir E se relacionar com as pessoas Como se tu fosse Casar com elas Beleza Pedro Fiz tudo isso Virei Jedi? Não Ainda falta Uma coisa Uma pequena linha Que separa O resto do mundo Dos Jedi E pra te falar Que coisa que é essa Eu tenho que falar Uma coisa pra ti Que eu falo no começo De todas as minhas aulas Que é o seguinte Aqui gente Ele fez a introdução Vai ficar esquisito Mas ele fez a introdução Da conclusão E aí ele faz uma pausa Pra trazer mais o conteúdo Pra depois ele retomar A conclusão No mundo Tá sempre aprendendo É o cara Que tá sempre esperando O momento mágico Onde ele vai ter Vai ter acumulado Tanto conhecimento E aí agora Ele vai estar pronto Pra executar Fazer uma pausa aqui Utilizando o palco Olhando no olho Da audiência Falando com fluidez Isso daqui Pode parecer Que é básico Mas não é Se a pessoa Não faz com consciência Ela entra na automática Quando ela vai andar Ela olha pra baixo Ela não olha pro público Ela fala algumas coisas rápidas E o público Não entende O que ela tá dizendo Ele tá falando pausado Ele tá gerando conexão E utilizando todo o palco E utilizar o palco A gente não quer dizer Ficar andando Não, não Falou aqui Vem pro meio Fala aqui Vai pra outra extremidade Vamos lá Play Só que esse momento Ele nunca chega Ele é um eterno aprendiz E na maioria das vezes Eles não tem resultados Muito expressivos E o último tipo de pessoa É a minoria da população São os jedis É a galera que efetivamente Tem sucesso É a galera Que vai pro campo de batalha Tá Pedro Mas por que que tem Tanta gente Que é padawan E tão pouquinhas pessoas Que são jedis Se não é só executar É muito fácil Cara Tem uma linha tênue Fininha Que separa Os padawans dos jedis E essa linha tênue Ela é o nosso Quinto e último degrau Do tráfego nível jedi Elevou a expectativa Deixou as pessoas curiosas Gerou um valor ali Puxa vida Será que eu tô sendo padawan Será que eu já sou jedi Vamos lá Que é A linha do cagaço Pedro Que merda que é essa De linha do cagaço Cara Linha do cagaço é o seguinte Medo É um instinto humano Mas existem dois tipos de medo Existe o medo De sobrevivência Que que é o medo de sobrevivência Medo de sobrevivência é assim Tem um cachorro gigante Correndo atrás de ti Foge que tu vai morrer É o medo da sobrevivência O instinto natural E tem o medo da evolução Pausa Medo da sobrevivência Tá no passado Medo da evolução Tá no futuro O gesto espelhado Arrasou O que que é o medo da evolução Medo da evolução É aquele medo Que tu sente Sempre antes de sair Da tua zoninha de conforto De onde tá quentinho Onde tá confortável É aquele medo que tu sente Sempre antes de grandes oportunidades E grandes mudanças E ser um Jedi É sobre saber diferenciar Quando que na tua frente Tem um medo de evolução Um medo de mudança De novo a gente tem ali O gesto espelhado E detalhe Esse foi um ponto Que a gente treinou bastante Porque como já tá no final da palestra Às vezes um momento mais emotivo E tal E esquece de fazer o gesto espelhado A gente treinou bastante Nas sessões de mentoria E ficou muito, muito bom mesmo Porque o grande problema Dos padawans E o motivo pelo qual Tem tanto padawã e pouco Jedi É porque os padawans Eles ficam cheios de medinhos Achando que esses medos Vão matar eles Então eles ficam Com medo de se expor Medo do... Só Dá pausa aqui Você viu que ele deu ênfase No slide E ele fica com medo Pá Gesto E aí entra o texto Arrasou Quando slide tem que ter ênfase Você dá ênfase pra ele Não olha pra TV abaixo Dá ênfase pro slide E o público vai seguir o seu olhar E aí o texto entra Com animação Pra você coordenar a velocidade Do pensamento do público Show Julgamento alheio Medo de falhar Medo do que vão pensar Medo de não gostarem de mim Eles ficam acumulando Esses vários medos Pensando que esses medos Vão matar eles Mas a única coisa Que esses medos estão matando É o teu sucesso, cara E pergunta como que eu sei disso Porque eu tive que superar Cada um desses medos Pra chegar aqui Onde eu tô hoje Pausa Então ele começou a falar Do outro Do outro Seus medos Aí ele Pum Traz pra ele Gera conexão de novo Com humildade Com autenticidade Com vulnerabilidade Isso é método efeitual Isso é você gerar conexão Sendo você Isso é gerar conexão Agregando o valor real Isso é gerar conexão Se expondo sim Quando é importante Tu tem que saber Discernir O que é o medo de evolução Do medo de sobrevivência Né Ele dá uma erradinha E aí ele Corrige ele mesmo Arrasou, Pedro Então, cara Assim Eu não sei onde é que tu tá Hoje na tua vida Eu não sei se tu tá No marketing digital Não sei se tu tá Querendo começar um negócio Se tu já tem um negócio Se tu quer crescer Cara, mas de uma coisa Eu tenho certeza Nesse momento Na tua frente Ó A gente também treinou Bastante esse daqui Né Então ele riscava Assim E teve uma hora Do treino que ele fez Eu falei Quando você tiver na palestra Você faz isso Que é pra literalmente Você dar ênfase E a galera Criar essa imagem Junto com você De você Fazendo esse risco De você É Criando essa linha A linha do cagaço Olha que lindo agora Tem uma linha do cagaço Te impedindo De chegar no próximo nível Então eu tenho um convite Pra te fazer E o convite é Pra tu deixar de ser padawan E se tornar um jedi Deixar todos esses medinhos Inúteis pra trás E viver o melhor Que a tua vida tem Pra te dar Então o meu convite é Cara Vem comigo Atravessa essa linha Do cagaço E bem-vindo Ao nível jedi Obrigado Arrasou Conclusão Chegou a me arrepiar Porque ele tá falando Com o público Ele juntou Todas as informações Ele traz a emoção Ele se expõe Ele faz gesto marcado Ele tá amarrando Todas as pontas Da história E ele termina Com algo inspirador Atravessa a linha Do cagaço E vem comigo Pro nível jedi Arrasou Isso é uma palestra Uau E não só o Pedro Pode fazer uma palestra Uau Ou Eu possa fazer Uma palestra Uau Mas você também pode Todo ser humano Pode fazer uma palestra Uau Basta Seguir o método Certo pra fazer isso E do mesmo jeito Que o Pedro Terminou a palestra Dizendo Atravessa a linha Do cagaço E vem comigo Pro nível jedi Eu digo pra você Atravesse a linha Do cagaço E vem comigo Pro efeito Uau Pro efeito Uau